Cláudio Júnior, essa é inconfundível, é demais, as crianças que entram aqui saem todas elas arrasando, viu? Não tenha dúvidas, se quiser roupa transada, dá uma olhada, que tem, com certeza, gente. E o legal é o seguinte, não precisa ter dinheiro, mas nenhum, nem esse mês, nem no mês que vem, só daqui a 60 dias, porque o primeiro pagamento é só pra dezembro, sabe o que que é isso? Você vai pegar seu décimo terceiro, suas férias, sei lá, e vai comprar roupa pra molecada. Tem muita variedade, tem roupas transadésimas, eles têm um critério, uma filosofia bem legal de deixar a criançada linda de morrer. E raja coração, né? Aqueles pimpolinhos pequenininhos merecem uma roupa muito bonita. Aqui tudo é baratinho, por exemplo, camiseta dos cavaleiros do Zodíaco, que eles adoram, não tem como a gente não comprar 5 reais, só pra daqui a 60 dias, se quiser pagar a vista, 20% de desconto, calças do 10 ao 16, gente, é de marca, não posso falar marca pra vocês. Tem que um bordado também, do 10 ao 16, você paga 10 reais, é brincadeira, uma calça dessas aqui, 10 reais, é mais do que de graça, tá? Olha esse conjunto aqui, não tá pronto pra ir numa festinha, tá bem transadinho, tá custando 10 reais, só que aqui é quantidade limitada, tá? Tem que chegar primeiro mesmo, tem que chegar correndo, quem chegar leva 10 reais num conjunto, até com cintinho, com tudo isso incluído, é muito barato. E aqui na Cos Junior, uma loja que arrebenta, com promoções muito legais. É só até sábado, de sábado eles abrem de 10, amanhã até às 6, à tarde, domingo de 10 até às 6, na Voluntários da Pátria 2182, no Shopping Santana. Tem também no Shopping La Plage. Não, a galera é Hillocenter no Guarujá. Ah, na Hillocenter no Guarujá, e tem mais? Frente a Brunela e Pitangueiras, só essas duas lojas. Só essas duas lojas. Telefone daqui é 299-7321. Ai, Rodolfo do céu, você é muito grande pra ficar do meu lado, vai embora, se não todo mundo desculpa, porque eu sou pequenininha. Vem voando, as roupas são divinas, Cos Junior.